Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a Dona Mafalda Mussina Fá, Dona Mafalda que completou 100 anos de idade, ela nasceu em 1922 e é considerada uma das mulheres mais influentes, mais importantes de Rio Preto, tendo inclusive o título de madrinha dos músicos, não é Fernando? É, na verdade nós não vamos falar só da Dona Mafalda, nós vamos falar de um período da cidade, né? Ela é o último elo, a gente pode dizer de uma cidade, de um melhor período da nossa cidade, que vai ser difícil voltar, vai ser muito difícil, principalmente que a gente está vendo aí, hoje a cidade você anda e não conhece mais ninguém e nós somos do tempo de conhecer todo mundo, me lembro de infância da Dona Mafalda, mas muito, do Dr. Valdemiro, que é nosso, um orador, a gente vira e falava assim, ficava aquela coisa, onde chegava que ia ter um negócio, ele chegava para fazer o discurso, era demais, as palavras, tudo, né? Muito culto. Foi vereador, né? Foi vereador, um homem muito influente na cidade e a Dona Mafalda também. E ela foi alçada a ser a madrinha dos músicos, os músicos tinham um carinho por ela muito grande, sabe? Me lembro do Roberto Fará beijar a mão dela, o Boca, né? Muito assim, porque realmente ela brigava pela classe dos músicos, né? Quando, por exemplo, acontecia a festa dos músicos no final do ano, tinha, os clubes ofereciam, mas foi o Monte Líbano até. Então, numa segunda-feira, o clube não abria, então o Monte Líbano cedia a sede do clube de campo, dava um churrasco e a Dona Mafalda, ela era presença sempre, ela sempre ajudava, ajudava as lojas a dar um... Porque os músicos, eles tinham uma vez por ano essa coisa, porque enquanto a gente se diverte, eles trabalham. Quando todo mundo se diverte, músico e garçom, né? É, e principalmente numa época que músico não tinha registro. Muitos músicos, muitos, acho que 80% dos músicos não aposentaram com o registro de músico. Muito poucos tinham, assim, carteira da terra da ordem dos músicos tinha, mas não se registrava. O clube não registrava músico. Pagava ali por dia. Pagava, é. Orquestras, então, eram orquestras montadas. Algumas tinham, claro, né? A Tropical Brazilian Band era uma empresa, né? Os modernistas, mas muitos aí conjuntos de baile, muitos músicos aí ficaram no Bernabios. E aí depois, né, conseguiu, muito se conseguiu aposentar graças a álbum de fotos. O INSS deu uma mudada nisso, né? Falando que poderia provar com fotos. Aí esses registros fotográficos passaram a servir como provas, né? E ela também ajudou muito, muito, muito. Ela testemunhou a favor de músicos. É uma história. Mas como eu falei no começo, é uma história de outra época da cidade que... E eu cada vez estou mais saudosista nisso, porque a gente fica... Você mesmo agora pegou também o bichinho. Você vai nos jornais que estão digitalizados, que é uma das maiores maravilhas da cidade, tem que falar, né? Nós temos aí digitalizado quase 80 anos de jornais. E você vai vendo assim, você não para, né? Você não quer aparecer. Você vê as fotos. É viciante, né? É viciante. Aí você vê, é uma outra Rio Preto. Me lembro, eu nasci em 1961, eu me lembro assim de sair para o centro da cidade, menino, 8, 9, 10 anos, até sozinho. Não tinha essa coisa. A gente andava, ia, subia, ia para o centro, ia para o jardim, para o jardim de baixo, jardim de cima, que a gente fala. É, e a dona Mafalda mora bem ali, em frente ao Monte Líbano, na Siqueira Campos. Moro ali há muitos anos. Inclusive, eu fui inquilino dela um período. É, me lembro. Quando você mudou, né? Você foi inquilino. Quando eu mudei para cá. E, por coincidência, eu fui parar lá. Que coisa, né? Ela tem um sobradão ali, eu morava em cima. É um sobradão que, inclusive, é um triplex, né? Tem quatro apartamentos ali, dois embaixo, dois em cima. É, uma coisa interessante. É, os apartamentos enormes. Bem antigos. É, bem antigos. A esquina foi derrubada para fazer o prédio e ele ficou. Porque tinha a Casa Jaraguá na esquina, ele chamava um prédio bem antigo, que eram os moldes daquele lá. Praticamente gêmeo com aquele. Aí foi derrubado esse tesquinho para fazer o prédio do banco ali, né? É, na época, por banco econômico. E agora, e aquele lá ficou, eram os prédios antigos da cidade. Uma escadona, né? Escadona. Não tem... Tudo de madeira, assoalho, coisa... É, como falei. É outro mundo, né? E queria que você falasse um pouquinho da dona Mafalda também, da parte assistencial. Ela criou a rede de apoio ao câncer, o clube do Siri, o lar Nossa Senhora de Fátima. É, isso era praticamente um praxe entre as mulheres, os notáveis da cidade. Isso desde a década de 20. A gente vê isso aí, a gente tem registro. Por exemplo, quando teve a Revolução de 32, né? Quando teve, o Automóvel Clube foi São Quedro General e as mulheres foram costurar fardas dentro dali da rua Silva Jardim, esquina da rua Voluntária de São Paulo, onde hoje é o edifício Automóvel Clube, né? Foram costurar fardas. Então, isso era uma coisa de mais de prática. Hoje que a sociedade não se dá... A gente vê até algumas pessoas ainda se dando aí, né? Pra algumas entidades, mas muito menos, né? Muito menos. Tinha do câncer, se não me engano, tinha da tuberculose. Isso, tuberculose, o lar de Fátima. Lar de Fátima, é. Clube do Siri. E aí tinha, ela fazia aquele baile do queijo e do vinho pra destinar o dinheiro, acho que pro câncer. A gente tem até um filme belíssimo, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Que tá no meio ali de um baile desse, né? Sim, tinha. E tem que pensar, né? Que nesse tempo, nesse tempo a medicina tava... Não era como é hoje, né? Nós tínhamos, por exemplo, de hospitais. Bom, hoje a gente tem praticamente os mesmos hospitais. Agora que tá sendo inaugurado um na região norte, né? Na região norte, sim. Dois que fecharam praticamente, que foi a maternidade de Nossa Senhora das Graças, onde eu nasci, e o Nossa Senhora da Paz, que já... E o Ielar, né? Também. E o Ielar são três que fecharam. Então, quer dizer... Mas naquela época... E o Preto era bem servido de hospital. Tinha, sim. Tinha vários hospitais já. O hospital que o doutor Lotfi fez, né? Que é onde hoje é o edifício Badibacite, o São João, o doutor Teves, tinha o do doutor Hernani. Eram muitos hospitais. E hoje a gente vê. Então, só que as doenças eram muito mais difíceis de tratar. Equipamento muito mais. Equipamento. Então, a cidade... Então, as mulheres de Rio Preto se davam muito a isso, de fazer essas... Os clubes ajudavam pra fazer essas... Por exemplo, você fazia no Automóvel Clube ou no Monte Livro, eles davam o local de graça pra fazer esses... E você se lembra de um programa que ela teve no Canal 8? Tinha uma gincana, ela apresentava e tinha os jurados, né? Eu cantei no Canal 8, na gincana, lá, que tinha. Se não me engano, foi uma coisa beneficente. Preciso lembrar o que foi. Eu fui cantar com violão já, tocando. Eu e mais dois amigos, o Tony Pinhel, nunca mais esqueci. E o outro, eu me lembro, o Geraldo, os três, nós fomos lá. E tinha jurados ali, a Mauri Júnior, a Elk Maravilha, era gente de peso, né? Tinha gente de peso. Era muito bacana. O que mais que aparecia de... O Sérgio Murad, era jurado ali também, o Faisal, o Carlinho, era jurado. E lembro disso. Canal 8. Aí tinha os notáveis, né, do Canal 8, que tinha lá o Cuiabano, que também não saia de lá. E o Cuiabano até tinha um negócio, tem que falar pras pessoas, eu não saio, né? A gente... Cuiabano eu não conheço. É, o Cuiabano faleceu, era uma figuraça, né? O Cuiabano, radialista de Rio Preto, né? E ele então, nesse programa de TV, porque depois ele acabou ficando na TV Rio Preto, Canal 8. Então ele falava assim, ele é um... Quem é Rio Preto Antigo, lembra. A gente ia, por exemplo, na hora do almoço, eu puxei e sentava. Um dia ele fez comigo isso, foi, né? Aí, Fernando, você aí, Fernando? Fernando Max, ah, você, filho do buco, aí. Ô, Fernando. Ó, aí a câmera aproximava nele assim, ele falava, tonto! Eram... Então ele pegava sempre um por semana. O Cuiabano teve no rádio e ele tinha também uma casa lá na zona do Meretriz. Ele falava, passa lá, passa lá, não sei quem, passa lá e vai passar lá. Foi uma figura folclórica da cidade. E ele era jurado realmente disso aí, do Canal 8. E tem umas outras curiosidades também. Ela, por exemplo, foi a primeira mulher a casar na Basílica. Inclusive, daqui a pouco a gente tem a foto aí. E, infelizmente, ela perdeu um filho também no turvo, né? Isso, isso foi terrível. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim, isso foi terrível. Aí foi... Ela foi uma das que... E o discurso dele, até hoje, que tem nos jornais, que tem que pegar, foi o mais bonito de tudo. Porque um pai falando... O pai, né? Como se diz, né? Eram 59, né? Em 1960, pras pessoas não esquecerem nunca. 59 mulheres ficaram solteiras. Era, porque foram homens. 59 homens que... 59 homens. A capacidade pequena que era, era uma coisa que mexeu até com essa estrutura da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Quer completar alguma coisa? Senão, vamos partir pra ver. Não, partir. Vamos partir pra ver. Que no dia que a dona Mafalda completou 100 anos, eu dei um pulinho na casa dela. Ela, tadinha, 100 anos, tá? Sim. Tá meio debilitada, não consegue falar. Ela tá bem de saúde, mas não lembra direito das coisas. E ela da família Mousse, né? Família Mousse. Grande família Mousse, Mousse de Rio Preto também. Ela é filha do Elias Mousse, né? É, filha do Elias Mousse, que nossa. Tem Elias Mousse, tinha casa Mousse em Rio Preto. É sensacional, né? Era um período que duelava ali com o Moisés Farah, o Haddad, Mousse. Chegaram a ser sócios, tudo. Era um outro, eram os maiores na época, né? Mousse, Haddad... Libanês também, né? Libanês. Então, depois a gente vai falar pra frente, sei que nós temos um documentário legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ver então. Não é uma entrevista, porque ela fala ali algumas coisas. A filha dela, a Valma, tava junto. E na sequência a gente volta, o Fernando tem mais história. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vou fazer uma pergunta para a senhora. Se a senhora lembrar, a senhora responde. A senhora está completando 100 anos. A senhora é considerada uma das mulheres mais importantes, mais influentes de Rio Preto. Como que é chegar aos 100 anos, dona Mafalda? Como é que é? Olha, eu vou ser sincera. Eu fui uma pessoa muito visada. E eu não merecia, porque eu não ligava. Eu fui muito visada, quer dizer que eu fui atenciosa com muita gente. E eu fiz o possível de lembrar, de agradecer. Foi isso. A senhora teve uma vida social agitadíssima, invejável. A senhora lembra? O que a senhora lembra dos bailes? É. Das reuniões com os políticos, com a sociedade? Eles me chamavam para eu lembrar. E eu fui muito atenciosa com eles também. Porque eu achei um absurdo eu ser lembrada. Porque eu não ligava. Eu respondia o que eu sabia. E mais nada. Do seu marido, o seu Valdemiro, também foi uma pessoa muito importante. Ele foi muito importante. O que a senhora lembra dele? Conta alguma história que a senhora lembra. Eu lembro dele com muito amor e com muita história. Porque ele era humilde. E com isso a gente foi se gostando mais ainda. E do seu pai, o seu Elias Múcia, a senhora lembra? Ah, lembro muito, 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 muito. Meu pai era uma pessoa, uma pessoa digna mesmo de ser lembrada. Ele gostava de a gente chegar até o normal da vida. O que a senhora mais gostava de fazer na sua adolescência, já na vida adulta, de casada? Como que era a vida da senhora? A minha vida era uma vida humilde. Mas eu sempre lembrei de tudo. Tudo que aparecia, eu lembrava. E fui muito querida, porque as pessoas gostavam de conversar comigo. E com isso foi indo, né? Foi indo. A gente lembrava muito da parte social. Eu não era orgulhosa, eu era uma pessoa humilde. A senhora ajudou muita gente, né? Eu ajudei demais. Hospitais beneficentes, festas beneficentes. A senhora lembra disso? A senhora era feliz fazendo isso? Eu lembro que eu era muito feliz, porque eu lembrava das pessoas assim com amor. Eu nunca fui orgulhosa. Do baile da festa do queijo e do vinho que a senhora organizava, da festa do queijo e do vinho no Automóvel Clube, a senhora lembra? Ah, lembro. O Guaraná Arco-Íris participa da festa do queijo e do vinho, promoção do Clube do Siri, em benefício do Hospital do Câncer. Considerada uma das mais tradicionais promoções, sempre com a colaboração do Guaraná Arco-Íris, a noite comandada pela grande dama Mafalda Nafá, obtém renda para inúmeras entidades rio-pretermes. A festa do queijo e do vinho reúne gente de notória importância no Automóvel Clube, com a Arco-Íris presente. A senhora era o centro das atenções nas festas, né? Ah, eu era. Eu era. E eu gostava mesmo. Eu estou vendo... E a senhora sempre foi uma pessoa, uma mulher muito vaidosa, né, dona Mafalda? A senhora continua vaidosa até hoje, né? Continuou. Isso que é pior. O vereador Dígue, adentro ao plenário, a senhora Mafalda Moussiná Fá. Eu fazia as festas com amor, que eu não ligava de aparecer, de nada, mas que eu fui feliz, fui, fui muito feliz, porque eles fizeram força para aumentar a história. E foi, foi, aumentou mesmo. Rio Preto é muito grata à senhora. Hein? Rio Preto é muito grata à senhora. Não sei se valeu. Claro que valeu. Eu convido o ex-presidente, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Olavo Taufique, para que ele possa proceder à entrega à esposa, à homenageada de um grande amigo, que não está mais conosco, o ex-deputado, ex-vereador dessa casa, à homenageada, Mafalda Moussiná Fá. do nosso amigo, esposa do nosso amigo, grande, de Valdemirio, Mafalda Moussiná Fá. A nossa homenageada nasceu em São José do Rio Preto. Realizou inúmeras atividades sociais. Entre elas, fundou a oficina Santa Rita. Trabalhou durante 20 anos no Hospital do Câncer em São Paulo. Realizou inúmeras festas, vinho, bacalhau, queijo, para angariar recursos para o Hospital do Câncer. A nossa homenageada dedicou sua vida em prol do próximo, desenvolvendo inúmeras campanhas, juntas às diversas instituições desta cidade. A dona Mafalda Moussiná Fá, os nossos aplausos. A oficina de Santa Rita também foi muito lembrada da cidade, porque eu fazia listas para aumentar o prazer. Eu fazia uma série de revistas que eu aumentava o quê da lembrança. Eu fiz força mesmo para conseguir conseguir o amparo, conseguir as mudanças da família. A senhora era muito respeitada. E aí a senhora atraía gente que confiava na senhora. Quando eu via, eu já estava cheia de coisas para fazer. E a oficina eu fiz com muito amor. O programa que a senhora tinha na Record, a senhora se lembra? Ah, sim. Eu fiz também o Canal 8. Fiz com muito amor. Minhas filhas colaboraram. E fizemos tudo com amor, com respeito. Ô, Valma, conta um pouquinho para a gente da sua mãe. Quem foi sua mãe? Como ela era? E como foi ter a dona Mafalda como mãe? Ah, uma mãe maravilhosa. E a gente teve a perda do meu irmão. E nós sofremos muito. Porque foi uma coisa terrível aqui na cidade. O Brasil preto, né? Sim. Eu estudava no mesmo colégio. E minha mãe sofreu muito, meu pai. E a gente tocou a vida. E graças a Deus ela chegou até os 100 anos. Firme e forte. Uma recompensa de Deus, né? Sim. Às vezes está com a cabecinha um pouco ruim. Mas estamos levando, né mãe? Já que a senhora tocou nesse assunto, que eu não ia falar, mas já que a senhora tocou, desde o acontecido, a dona Mafalda não comemorava o aniversário. Porque acho que é praticamente no mesmo dia, né? Não, mas eu não fiz nada, nada, nada. Foi tudo coisa que surgiu. Então, e aí falar justamente foi-se comemorar o centenário dela, né? Isso. Parece que é uma obra do destino. É, porque eles... O enterro foi no dia do aniversário dela. Então... Mas chegou bem, graças a Deus. Com saúde, a família toda reunida, né? Os netos, bisnetos. Ela tem seis netos, seis bisnetos. A mais velha, bisneta, vai fazer dezoito anos. E o mais novo fez onze. E o neto mais novo dela completou dia dezesseis agora, cinquenta anos. Então... O neto mais novo. É o mais novo. É o mais novo. E estamos tocando. É isso aí. Eu falei com ela, ela lembrou um pouquinho da vida social que a dona Mafalda tinha. Sim. Ela era uma das mulheres, se não a mulher mais influente da sua época. Sim. Mais respeitada. O que a senhora lembra dessa época? Eu me lembro... Como que era ser filho, ser filha da dona Mafalda, essa mulher? É. Eu me lembro que meu pai foi presidente do Monte Líbano duas vezes. E... Minha mãe sempre junto com ele, colaborando. E... E teve a oficina Santa Rita, que ela fundou. Ela fundou... Dois ou três consórcios, né? Não me lembro. Mais de três. É. Ela fundou os consórcios. Até hoje ainda tem. Então... Fez bastante parte dessa cidade. A gente, inclusive, tem nos nossos arquivos uma imagem lá filmada pelo Amaury Júnior da festa do vinho, do queijo... Sim. ...no automóvel. Sim. O que a senhora lembra? A senhora participava disso? Sim, participava. Porque todas as imagens que aparecem, a dona Mafalda estava muito feliz ali. Eu participava do clube do Siri, que ela fazia parte. E... eu adorava, você sabe? Eles vinham fazer... Eu dava valor. Desculpa, desculpa. Eles vinham fazer serenata na outra casa, onde a gente morava. Ela é linda. A senhora gosta de música, dona Mafalda? Gosto. A senhora lembra de algum músico que a senhora gostava bastante? Ai, eu tinha tantos que eu nem sei. Ela era muito amiga da dona Carmi Prudente, presidente. A Carmi Prudente foi uma grande amiga minha. Sim. Que ela era... trabalhava lá no Hospital do Câncer. E... E assim foi a vida. É isso aí. E do Amaury Júnior, a senhora lembra? Hein? Do Amaury Júnior? Lembra? Ah, do Amaury? Sim. Ah, eu lembro demais. Lembra da Celina. Morou em casa há muito tempo. A mulher dele morou na sua casa. Morou. Ela morou muito tempo na minha casa. E eu gostava muito dela. Ela era muito gentil comigo também. Bom, tá bom, gente. Acho que é isso. Quando os artistas vinham para Rio Preto antigamente? Ah, sim. Não se hospedavam em hotel. Ela recepcionava. Não, eu não deixava. Eu sempre chamava ela para dormir na minha casa. E os artistas que vinham na cidade também ficavam na sua casa? muito pouco. Muito pouco. É. Muito pouco. Era pouco. Era a Ângela Maria, que eu lembro, que ficou duas vezes. E a Dóris Monteiro também ficou duas vezes. Ela se tornou muito amiga do meu irmão. quando meu irmão faleceu, ela mandou uma mensagem muito linda. E os artistas que vinham aqui no Monte Líbano, enquanto meu pai era presidente, a minha mãe sempre fazia almoço e recepcionava eles. Fazia muita coisa para elas. Para eles todos. era muito bom. Era muito bom. Uma época muito boa. Muito feliz. Um Rio Preto que não existe mais, né? Não. É, a situação mudou muito. Né? A violência bateu aí na porta, né? Depois meu marido colaborava muito. Ele escrevia os artigos. Isso. Eram lindos aqui. Dizem que seu marido era um grande orador, é verdade? Era um grande orador. Ele gostava mesmo. E gostava de me apresentar como esposa. Foi feliz. E dizem que ele não foi prefeito porque não quis, é verdade, dona? Porque ele não quis. Foi verdade. Tinha o Andaló, tinha a dona Eulanda, a Bassite, né? Que era muito amiga. Eles eram amigos, não era? Do Badi? É, sim. Do Badi, do Alim, do... Ai, meu Deus. Como chama que foi prefeito aqui? Irmão deles. O Lotfi. O Lotfi. Sim. E o Nourish Ronsi. Também. Não é? Pois meu pai colaborou também, sabe? Ele achava que eu era importante, porque era chamada pra cá, chamada pra lá. Então ele achava aquilo muito importante. E eu com a companhia. E foi mesmo, foi na onda, né? Foi na onda. Foi na onda. É, mas... Muito bom. A história da família é muito bonita. Foi. É. É. Começado o meu avô, que chegou com uma malinha do Líbano e construiu um patrimônio. Então, aí começou a história dos mouss. Dos mouss. Aí ele veio... veio pra cá, ele vendia em fazendas, era mascote naquela época. Mascate. Mascate. E começou a história. Sem falar português. Sem nada. Com uma malinha. Como é que vende sem falar? Construiu um patrimônio. E ele era querido mesmo. Todo mundo chamava ele pra cá, pra lá. E a gente ficava feliz, né? Eu sempre fiquei feliz. É isso aí, mãe. Com as coisas do meu pai, viu? Sempre. Meu pai, o nome dele é Elias Moussi. Ele nasceu no Líbano e veio pra Rio Preto com 13 anos. Ele foi um mascate, trabalhador. Foi chegando, chegando. Teve a sua loja, né? Trabalhou muito mesmo. E foi uma pessoa que se esforçou demais aqui em Rio Preto. Essa raiz árabe é um encanto, viu? Porque eles são umas pessoas que têm sentimento. Tem muito sentimento árabe. Uma pessoa, quando é reconhecida, que é da religião, do ortodoxo, né? Eles são muito sentimentais, muito... Eles sentem com a gente a dor que a gente passa, sabe? Eu sou apaixonada pelos árabes, viu, bem? Quero agradecer a vocês, dona Mafalda. A família que tem que agradecer muito você por essa reportagem de lembrar da minha mãe, da minha família. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado vocês por receberem a gente, viu? Obrigada. Obrigada. E eu fiquei meio esquecida, sabe? É normal, dona Mafalda. É com 100 anos. O importante é estar bem de saúde, né? Agora estou. Mas eu passei uma fase difícil. Vai longe ainda, hein? Tá. Dona Mafalda ainda vai enterrar muita gente, né? Vai. É normal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Legal gente, estamos de volta, conferimos esse mini programinha aí que a gente produziu lá com a dona Mafalda, agradecer a família dela por nos receber, seu neto, Fernando, Teuxará que também recebeu a gente lá Tchau, baú e fotográfico ali que tem coisa aí Comentou que você já pediu, muita foto eles tem lá, deve ter milhares de fotos, a gente no programinha exibiu algumas aí que eles, que foi o que deu pra gente ver ali, muita gente famosa Sim, sim Além do Amaury, bom, ela disse ali que o Amaury, a mulher do Amaury morou muito tempo na casa dela e artistas ali, olha que maravilha, Juca Chaves, Araciba Labanian, ela era mesmo muito conhecida Mas aí, antes de eu te passar, no filme aí tem um videozinho ali que você recuperou do dia e noite na tela, né, que mostra o vídeo e tem até o pai do Matos, né? É aquela, é um automóvel clube, né? Um carnaval automóvel clube, parece? Não, do baile do... É, do baile, né? Do queijo e do vinho Isso, do baile, do queijo e do vinho, tal, o seu Matos, tal... Isso, tem até patrocínio, arco-íris Não, é que o documentário vem na sequência do carnaval e eu pensei, ele vem bem grudado ali, eu pensei que foi, mas é a festa, é essa festa que você falou E ela lá, tal, o centro das atenções, né? É, exatamente, isso é bacana, né? Isso aí é mais um recuperação que a gente recuperou E perfeito, né? Imagem perfeita Ah, ali é 35 milímetros, isso aí foi um, as pessoas têm que entender isso aí, isso aí foi a maior produção cinematográfica da história, da cidade, porque o dia e noite é um jornal que veio pra revolucionar, em todos os aspectos Inclusive nisso, porque enfiaram na cabeça do Luiz Roberto Ramos e o Amaury Júnior, que tinha que fazer um cine-jornal, mas o melhor cine-jornal E os outros eram 16 milímetros, era preto e branco, esse não, esse era colorido, cinemascope E foi o start pra carreira nacional aí do Amaury, né? Foi o Amaury, o Amaury já tinha feito, né? O anterior, JC Filmes, que ele tava junto ali com o Jaime e com a Giovanni, mas esse ele foi o diretor, tudo Então foi o mundo E é uma baita produção, né? É demais É demais, as latas, nós temos as latas originais É sensacional E dizem que foi isso que quebrou Encontrei o Luizão Ramos esse dia na rua, Luiz Roberto Ramos Falei, eu preciso entrevistar você Falei, ah, será que eu falo? Falei, fala sim Então, uma hora eu vou prometer Sentar aqui, tentar falar com o Zé Hamilton Ribeiro Que era, né? Tentar falar com o Jari Mércio, que era com quem mais? O Vicente Serrônico, que trabalhou lá também O Mário Soler Quem está vindo pra gente levantar essa historinha um pouquinho do dia e noite vai ser legal, né? Do dia e noite, legal Vai ser bacana Bom, vamos avançar aqui, porque o Fernando ia falar dos libaneses, né? Que ajudaram a construir Rio Preto, aí ele falou pra frente Então agora, que é o que a gente vai falar do Elias Mussi e outros libaneses que... Esse período aí da cidade, né? Porque veja bem, né? Quando a gente pega o álbum da comarca E, não, primeiramente quando a gente fala assim, na virada do século E vê que tem um primeiro censo, né? Nós temos um censo guardado aí Que acho que é 1904, se não me engano, quando veio um abimensor Ele fez aquela foto de cima da Vila Maceno Que é a primeira foto, praticamente, de Rio Preto Isso saiu num álbum de São Paulo, que eu consegui agora uma cópia Até que, enfim, eu consegui uma cópia desse Que tem de todas as cidades do estado de São Paulo Mostrando como era a cidade no começo do século E o Preto não tinha muitos imigrantes ainda Acho que nessa época não tinha praticamente nada Poucos tinham, o Chico Onze lá, o Chico Barata Muito poucos E, de repente, 10, 15 anos depois Bom, invade, claro E tem a ver com a chegada do trem e o café Os barões do café E todo mundo, aí o Rio Preto cresce através disso E você chega nessa década de 50, por exemplo Você vê já os libaneses, nós, os árabes Dominando aí Já estão, já são pessoas mais do que integradas E casaram com pessoas influentes da sociedade Rio Pretece E o Rio Preto mudou de mãos, né? Sai daquele estilo de uma cidade mineira, né? Mineira, uma cidade de vários aspectos Mudou com a nossa culinária, tudo Rio Preto é a segunda maior colônia libanesa do Brasil Depois de São Paulo Então, por isso que a gente tem que falar disso aí E a gente tem um documento Naquelas minhas andãs, aliás, está na hora Nós estamos já agora, no final de ano Está na hora de eu ir novo lá na Unilago E pediu os documentários Porque eu sempre peço, peço para os diretores Por favor, arruma os documentários de TCC Para a gente passar Muitos não passam de um documentário Mas eu acho que é muito importante Que esse documentário passe a ser um documento Um deles é esse Nós temos um que chama-se Raízes do Oriente Que é sensacional Que conta a história de vários De vários, né? O documentário é maior A gente, nós temos colônia japonesa Colônia árabe E, se não me engano, japonesa, árabe E tem mais um O árabe que é o que mais interessa Que é o que nós vamos passar É, nós vamos passar Acho que tem a Dona Mafalda O Nenê Onse, né? O Nenê, tem o Nenê Acho que o professor Agostinho Brandi Fala também, né? O Agostinho Brandi está lá Se eu não me engano Tem mais algumas pessoas Não me lembro agora Mas a gente vai assistir É, bacana, a gente vai assistir Acho importantíssimo isso, né? A cidade mudou de mãos, né? E agora mudou de novo, né? Para mim, para pior, né? Chineses, né? Porque estão invadindo A cidade, se é da cidade Não estou falando mal de conta Estou dizendo assim Que precisa ter uma diversificação Precisa ter uma coisa E outro dia, passei em frente Eles não falam a nossa língua Não entram nos nossos clubes Não casam com brasileiras Será que tem contadores na cidade? Bancos É uma coisa para se aprofundar E você não vê eles andando É só ali na loja deles Eu acho uma coisa Sabe, gostaria, por exemplo Os italianos chegaram aqui Os próprios libaneses Aliás, italiano Recebi ontem um telefonema Vera Nisse Bonfá Acho que é Bonfá Natali Se não me engano Neta do Sr. Bonfá Natali Que foi o homem que doou O terreno para o Palestra Foi o primeiro presidente Foi o homem que criou O Palestra praticamente Aliás, que tristeza o Palestra Tristeza A gente vai falar disso Isso, e ele fez o clube Porque uma das netas dele Quase morreu lá Ela me contou a história lá Foi até uma tragédia lá A questão é Ter um busto dele na entrada Um busto enorme do Bonfá Natali Então ela está preocupada De saber esse busto Para onde vai Se o Palestra Se forem deixar lá Eles querem a família Que é de volta O Patriarca Está aí nossa próxima missão No documento Rio Preto É ir atrás do busto Atrás do busto Que é muito importante Leva para o clube de campo Então faz alguma coisa Que é o fundador do clube Por isso que eu estou falando Eu recebi ontem O telefonema dela Vamos atrás Para a gente E ainda só falando do Palestra Deve ter muito Palestrino Com dor no coração Mas em especial O Dr. Buzini Que foi um presidente lá E eu sei que ele amava O Palestra O clube fez um boom Na época Teve três momentos Na década de 50 Meio de 50 para meio de 60 Quase 10 anos Foi aquela coisa Do Sufredini Quem mais que a gente tem ali Os presidentes Que criaram aquela coisa Da natação do Palestra Que deu nadadores Para a seleção brasileira Que disputou os sul-americanos E tudo E foi o O Sinibaldi O Sinibaldi Os presidentes E depois disso Entra o Dr. Buzini E a coisa E se eu não me engano Ele que inaugurou O novo parque aquático Foi Não sei se ele que fez Mas ele que inaugurou O clube de campo Praticamente foi ele Que deu esse impulso Grande para o clube de campo O clube de campo Começou na década de 60 Comecinho Mas foi um boom Foi um grande presidente Sem soma de dúvida Então vamos ver Esse negócio desse busto Mas como a gente está falando Do árabe A gente tem esse documentário Que é do pessoal Do Nilago E vamos ver se a gente Arruma mais alguns aí Legal Vamos assistir então Aí vai ver nossa colônia Árabe Raízes do Oriente Legal Vamos lá Tchau Na segunda metade do século XIX, o Império Turco Otomano dominava o Líbano e a Síria. Cansados do domínio e da miséria imposta pelo império, alguns libaneses e sírios emigraram para o Brasil. Hábeis comerciantes, os imigrantes árabes, tornaram-se mascates, vendendo produtos comprados em São Paulo nas fazendas e vilas do interior do estado. Os primeiros imigrantes árabes chegaram à vila de São José do Rio Preto por volta de 1890. Em 1893, já dominavam cerca de 60% do comércio local. Incomodados com a rápida ascensão comercial dos árabes, vereadores do município criaram em 15 de abril de 1896 pesados impostos para tentar impedir a prática árabe de mascatear. Os primeiros árabes que chegaram aqui na nossa região, eles foram discriminados. Discriminados de que maneira? O presidente, o então presidente da Câmara Municipal, o senhor Pedro Amaral, ele tinha comércio na cidade. E para, temendo a concorrência dos árabes, ele taxou em forma de impostos os árabes. Então, para se mascatear com carroça ou com algum animal traçado, você se pagava praticamente o imposto da arrecadação municipal do município. O que o município ia arrecadar com o orçamento de todos os cidadãos, apenas um árabe mascateando daria esse imposto. Em 1906, por exemplo, foi apresentado na Câmara um projeto de Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel, vereador, em que pretendia proibir os árabes de falar a sua língua perante algum brasileiro. Por exemplo, todo comerciante árabe deveria ter um guarda-livros brasileiro. Guarda-livros é contador de hoje. E todo aquele que não denunciasse um árabe poderia ser punido. Com o passar dos anos, as principais casas comerciais e indústrias de Rio Preto tinham imigrantes árabes como proprietários. Dentre eles, destacavam-se Elias Mussi e Murchi de Onse. Veio do Líbano com 13 anos de idade, num porão de navio para trabalhar aqui no Brasil. Ele trabalhou como mascate, em cima de um burrinho, vendendo rendas e tecidos, e fez a sua vida. Ele teve uma casa de comércio que se chamava Casa de Elias Mussi. Depois ele montou o pastifício, a fábrica de macarrão, chamava Pastifício Rio Preto, que ficava aqui na rua Coronel Espínola. No pastifício, ele tinha loja e também ele tinha dois furgões que faziam entrega em toda a região. O Chit-11 chegou à região aos 16 anos para tornar-se, nas décadas de 40 e 50, um dos líderes da industrialização regional. Conformado de estar de mãos amarradas no livro, não sem oportunidade nenhuma, resolveu vir sozinho para o Brasil. E aqui ele veio, aportou em 15 de novembro de 1910, no Porto de Santos. Acabaram se estabelecendo na cidade de José Bonifácio, que na época se chamava Cerradão. Montaram uma pequena loja com o dinheiro que foram ganhando aqui e ali em vendas, economizando muito. Em 1923, ele se mudou para Rio Preto, começou a trabalhar na comercialização de café. Depois abriu em Rio Preto uma máquina de benefício de café, foi crescendo, foi ganhando dinheiro com café, abriu outras empresas depois. Por exemplo, todas elas tinham nome de Rio Preto. Foram 12 empresas que ele era diretor-presidente, que ele fundou. Em 1947, despontam na cidade os dois primeiros líderes políticos de origem árabe, Badi Bassitt e Valdemiro Nafá. Badi Bassitt foi presidente da Câmara e deputado estadual. Nafá foi o primeiro árabe Rio Pretense a ocupar cargo no primeiro escalão do governo estadual, ao ser nomeado secretário de negócios do governo pelo governador Adhemar de Barros, em 1949. Ele era muito amigo do Badi Bassitt, que foi eleito o deputado estadual. E meu marido mandava os projetos, toda semana ia um projeto para o Badi Bassitt, que ele mandava de avião para lá. Ele mandava a vontade dele assim, fazendo os projetos. E o Badi Bassitt saiu muito bem na Câmara. Uma das formas encontradas pelos árabes para manter suas raízes sociais e culturais na cidade foi a formação de clubes destinados à colônia. Muito grande a colônia árabe na década de 20, por exemplo, em que surgiram aqui dois clubes dessa colônia. O clube sírio-brasileiro e o atual clube Monte Líbano. Então, esses dois clubes reproduziam e traduziam aqueles anseios árabes de formar uma agremiação onde pudessem se reunir, se confraternizar. O clube Monte Líbano foi fundado em 30 de novembro de 1930, sob o nome de Coligação Libanesa. O objetivo da coligação era promover reuniões para os libaneses radicados em Rio Preto, onde pudessem conversar na língua pátria e manter o vínculo cultural e social entre a colônia. No final de 1930, muitos libaneses e pretenses idealizaram um grande sonho. O sentimento comum de agregação levou-os a pensar em uma forma capaz de abrigar todos os seus familiares. A coligação libanesa nasceu de atmosfera de um duplo patrimônio místico, onde aí apareceu o embrião de uma entidade associativa que seria mais tarde, um dos mais belos clubes do país, o clube Monte Líbano. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas institui decreto-lei extinguindo sociedades estrangeiras no Brasil. Somente em junho de 1947, a coligação libanesa retomou suas atividades e em novembro de 1955 passa a chamar-se Clube Monte Líbano. Numa reunião realizada em 8 de fevereiro de 1934, na sede da Sociedade Jovem Sírios, um grupo de imigrantes árabes decide iniciar a construção da Igreja Ortodoxa em Rio Preto. A comunidade árabe já havia comprado o terreno em 1930. No dia 5 de julho de 1945, foi celebrada a sagração da Igreja Ortodoxa Antioquina de São Jorge. A fundação desta igreja foi em 1926. Quando faleceu um orodoxo aqui, é o padre da Igreja Romana que não quis recomendar o corpo de um orodoxo. Aí, a coletividade naquela época se reuniu para construir a Igreja deles. Em 1945, foi consagrada a Igreja pelos arcibispos Nifun Saba e o arcibispo Ignatius Reiki. Uma das poucas igrejas que tem imagens bizantinas no Brasil. Uma herança dos antepassados e uma história da coletividade árabe em São José de Rio Preto. Ao longo destes mais de 100 anos, a presença da imigração árabe em Rio Preto deixou como herança não apenas o desenvolvimento comercial e industrial, a contribuição social e cultural, mas também a marca de ser a segunda cidade do país com a maior comunidade libanesa. A história de Rio Preto está intimamente ligada à colônia árabe e o seu desenvolvimento em parte se deve a esta colônia. E é comum a gente ver por toda a cidade traços dessas pessoas da origem árabe. Nós temos várias avenidas de origem árabe como a Avenida Bagbacite, com o X de Onse, são várias ruas com o nome árabe na cidade. Então, tudo isso caracteriza que esse povo, nessa origem, eles marcaram e marcam ainda e continuam trabalhando para o desenvolvimento da cidade e da região. O sangue árabe corre pelas veias rio-pretenses. Música Música Tchau, tchau. Legal, gente, conferimos então aí Raízes do Oriente produzido pela Unilago, né, por estudantes ali, hoje já jornalistas com certeza, porque esse trabalho é uma conclusão do curso. Na verdade, nós estamos falando dos melhores documentaristas da cidade, que são os irmãos Zat, né, porque eles que levam as costas aí, né, eles que fazem. São editores, né? Ah, editores, montadores, eles têm... Roteiristas, tudo. Eles fazem, a molecada não sabe como é que pega. Então, às vezes fazem uma imagem aqui, outra ali, mas eles é que fazem. Que, aliás, o primeiro que a gente viu com a dona Mafalda aí também foi o Zat, que editou, sentei ali com ele, vai, Zat, dá umas ideias aí. Já tem, né? São pessoas que fazem muita história na cidade. Esses documentários ficam muito bons por causa disso, tem a mão deles, né? Sim. Isso é muito bom. Bom, vamos avançando aqui, porque como a gente disse no primeiro bloco, infelizmente, a dona Mafalda foi uma das mães que perdeu o filho no acidente do Turvo. E uma curiosidade, o acidente foi no dia do aniversário, o velório foi no dia do aniversário dela, tanto que a gente viu aí na entrevista que a filha falou que ela nunca, nunca mais depois daquele dia comemorou o aniversário, porque é justamente o aniversário da morte do filho, quer dizer, marcou a cidade inteira isso. É, e as pessoas, e inclusive também, mais uma vez, cada vez que vai me lembrando coisas, veio um cidadão aqui também, o Carlos, eu queria agradecer, me deu o jornal Última Hora do Dia, que o Rui Guimarães tem um, agora eu tenho outro, que é o jornal do dia, o caderno dessa grossura, assim, mostrando tudo, a Última Hora fez. A Última Hora que era do Weiner, né? Foi do Weiner, fez uma baita, fez tudo, um caderno, com a foto de todo mundo, com tudo acontecendo, as fotos do Jaime, estão tudo lá. E eu fui buscar o último lote na casa da dona Deia, né, da família do Jaime, e ela me deu tudo lá e pegou o pacotinho e falou assim, não publica isso. Eu fui ver, são as fotos que não foram publicadas, mostram as pessoas, tudo. Eu não sei, eu até disse para a filha dela, eu falei assim, olha, Marisa, essas pessoas já morreram, os pais também já morreram, não sei se... É história, né? É história, mas as fotos são pessoas realmente mortas, tirando de dentro, que nunca foi publicadas. Eu vou pensar, vou conversar de novo com a família, vocês não estão me dizendo. Tem essa coisa, ela só que tem essa, ela tem ainda essa ligação, claro. É da época, a tragédia, mas as fotos são muito pesadas, porque o Jaime foi lá dentro, o Jaime ficou sem camisa, de short, dentro d'água e tirou a foto. E parece que tem até uma das que foram publicadas que está com uma pessoa de ponta cabeça, estão puxando pelos pés. Sim, mas ele tem foto, um flash dentro do ônibus, tem foto assim de corpos boiando assim, são fotos muito pesadas. Muito pesadas. Mas são, mas é história, como você falou, né? E foi agora, né? No mês passado, e a comemoração, e o Preto não esquece, né? E o Preto não esquece porque não pode esquecer, sem sombra de dúvida. É o maior acidente rodoviário do país até hoje, né? Exatamente, a gente tem que agradecer e sempre falar do Molina, o Molina foi lá, fez a igrejinha, ajudou a fazer a igrejinha. Já esteve aqui para falar disso. É, ele é um dos baluartes disso aí, sempre mexendo. E tem que ser lembrado, antes da vida. E aquele coisa que eu falo sempre, aquele período lá que foi terrível para a cidade, né? A morte do Andaló, depois a morte do Badí, depois a morte do Milton Terra Verde, depois a morte dos estudantes, tudo assim, querido de seis, sete meses. Cidade, o que é isso? O que está acontecendo? Tem a música até do Tião Carreiro, né? Rio Preto de Luto, né? O que está acontecendo com a cidade? Vem numa década de 50, maravilhosa, a administração do Andaló, o Filadélfia primeiro, que fez o Palácio das Águas, fez toda aquela coisa. Aí vem o Andaló, entra, faz aquele governo e de repente, bom, uma tragédia atrás da outra. Foi terrível, realmente, terrível, terrível. Que nunca mais tivemos tantos assim, né? Tivemos aquela cara do crédito, né? Algumas enchentes que não vai parar nunca, né? Mas, falando, né? Esse documentário eu ajudei a fazer também, o Ero 59. Um deles está aí em Rio Preto hoje, que é o Diego Garcia Valera, que ele mora em Denver, no Colorado, né? A Marileira é a mulher dele. Ela é bióloga, chefe lá no Colorado. E ele foi morar pra lá. Mas ele vem aqui, fica um, dois meses aqui. Fica nesse período aqui. Ele está aí em Rio Preto hoje. Eles dois, aliás, estão em Rio Preto hoje. Eu encontrei com eles domingo no Mercadão. Vou até avisá-los, né? Que vai passar o nosso... Sim. E eu, quando estava produzindo, você conhece alguém? Eu falei, conheço. Então, o Diego está, um deles, ele está dando esse depoimento. É sobrevivente esse? É, sobrevivente. Ele, veja bem, ele estava dentro do ônibus, mas que parou no local, ele mudou de ônibus. Ah, tá. É aquele que mudou de ônibus. Ele mudou, olha a sorte que ele mudou de ônibus. Então, são coisas, né? Mas ele, aí depois o outro ônibus, acho que se não me engano, o outro ônibus chegou e viu. Acho que todo mundo parou lá, não sei como que ainda, eu preciso mais pesquisar mais. Mas é, é um documentário muito bem feito também, que mostra aí essa... Também pelo pessoal da Unilago, né? Editado pelos atos. Pelos atos também, também, né? Os atos, eles fazem realmente, na íntegra, como tem que ser. Mas a pesquisa é da molecada. Como eu fiz a faculdade lá, eu fiquei quatro anos, a gente vendo TCC de faculdade. Eles pesquisam, fazem, mas param por aí, isso que me deixa... Eu sou muito... Poucos que seguem carreira do audiovisual. É, eu não quero me gabar, mas você põe em documentário, se você entrar no YouTube, 80% é o meu. Que eu fiz um monte, porque fui fazendo para o programa Ivo Preto em Foco. Ah, agora o documento Rio Preto e vai... Isso é muita coisa. E agora você não vê mais ninguém fazendo, né? Quem faz esse papel hoje é a nossa TV Câmara. Nós temos aí o maior... Todos esses documentários estão na TV Câmara, estão no arquivo. Acho que a TV Câmara hoje é a detentora do maior acervo de documentários, né? De Rio Preto, de imagens sobre a cidade. Graças ao nosso Fernando Marques. Não, não, sim, mas eu estou dizendo assim, precisa ficar... O arquivo público até tem, mas o arquivo público não exibe. É apenas um lugar de armazenamento. Um guarda só. Agora lá não. E aliás, deixar um alerta, hoje está bem cuidado aqui, mas tomar cuidado para o arquivo em futuras administrações, não virá o que virou a Cinemateca, né? Que agora parece que está voltando aos eixos. É, e o nosso arquivo aqui agora, nós estamos dando um passo novo também aqui, nós estamos recebendo toda a documentação, todos os arquivos deslizantes vão ser instalados aqui do Poupa Tempo. Você imagina, tudo da cidade, desde quando começou o Poupa Tempo, vai estar aqui dentro. Então, a pesquisa vai ser grande. Quer dizer, não é só um arquivo histórico, né? Não, não, não. É um arquivo de dados também. Não, inclusive vai vir mais funcionários da prefeitura para cá, para a gente poder fazer o que não. Quer dizer, é muita coisa para fazer. Aliás, vou aproveitar aqui, te pôr numa saia justa e te cobrar. E o resto da digitalização dos jornais? Sai ou não sai? Não, infelizmente, acho que nessa administração não sai mais. Inclusive, foi retirada agora a ilha de edição há duas semanas, vieram aqui. Não houve, infelizmente, um acordo com a EMPRO e agora a digitalização, infelizmente, está parada. Que pena. Então, é uma pena, mas assim, eu já também consultei... Um passo dado, um grande foi dado, né? Não, sim, sim. Está em 1987. Mas eu conversei semana passada com o procurador, os dois procuradores da prefeitura, e nada impede da gente entrar com o PROAC. Então, nós vamos fazer um PROAC para isso, para continuar a digitalização. Eu acho que nós ganhamos o PROAC pensando nisso. Mostrar com tudo que foi feito... Tudo que já tem, né? Já tem. Aí, a gente consegue fazer. Porque a gente já tem o programa, já tem a câmera, já tem tudo para fazer. É só mandar para cá e paga. Aí, o Estado paga a EMPRO para fazer. É claro, né? Tem muita coisa para fazer. Eu acho que aplicar, por exemplo, num hospital, que eu quero fazer agora, eu acho importante. Sem dúvida. Mas já também saímos do zero, digitalizamos a aula, só que nós temos no nosso... As pessoas não sei se sabem tudo. Nós temos no site da prefeitura, desde a ata de João Bernardinho de César Ribeiro, de 1864 a 1894. Isso é importante, escrita por ele. Importante. Depois, nós temos, desde a primeira ata da Câmara, porque quando foi instituída aqui a Comarque, em 1894, a Câmara passou a ser, a ser, a assumir como se fosse a prefeitura da cidade, era intendente. Então, nós temos todas essas atas também digitalizadas lá. E depois, a hora que começa a parte já de jornais, que é 1904, que é o Porvir o primeiro, nós temos desde o Porvir e a notícia logo depois, todos os jornais digitalizados até 1987, quer dizer... Uma outra curiosidade, por que tem alguns jornais ali que não são de Rio Preto, que nem o Império, o Diário do Império? Porque vinha para cá, a prefeitura assinava, né? A prefeitura assinava e tinha esses jornais. Aí tem um tal O Malhete lá, parece que é um jornal maçom, né? É, Malhete é maçom. Então, como estava no acervo, digitalizou bastante coisa. Acho bacana. Acho bacana. Bom, é isso. Vamos conferir o Eram 59. É, sempre é bom, né? É triste, mas é. É a história, né? É rever a nossa história aí que, quem sabe, quem sabe, eu vou tentar, vou fazer mais uma tentativa e quem sabe a gente possa mostrar para frente essas fotos aí mais inlocuadas. Impactantes, né? Impactantes. Legal. Fernando, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse documento Rio Preto. Está aqui embaixo nossos contatos. Quiser entrar em contato, sugerir, enviar material, fica à vontade. A gente termina, então, conferindo Eram 59, que também tem o depoimento da dona Mafalda Mussina Fá, quem a gente deixa a nossa homenagem nesse programa. Obrigado e até a próxima, gente. A fanfarra da Escola Técnica de Comércio Dom Pedro II, que integrava também no Ginásio Rio Pretano, era conhecida em todo o país. Os integrantes eram convidados para se apresentar em diversas cidades, muitas delas na região de São José do Rio Preto. Em agosto de 1960, os presidentes dos Grêmios Genésio Fabrini e Valdemiro Mussina Fá fizeram um acordo para que a fanfarra, composta por 95 estudantes, se apresentasse no aniversário de 106 anos de Barretos. Os estudantes da Escola Dom Pedro II, tradicional na cidade, utilizariam dois ônibus especiais para viajar a Barretos. Saímos de São José do Rio Preto em dois ônibus, um ônibus somente de rapazes, jovens, e um outro ônibus misto, de moças e rapazes. Não sei porquê, na hora de, talvez por uma namoradinha que eu tinha, que estava no ônibus das mulheres, me chamou, atendendo a solicitação dela, me transferir de ônibus. O nosso ônibus saiu na frente aproximadamente uns 20 minutos, ou em torno de 20 minutos. E o nosso motorista era o motorista que fazia a linha diária Rio Preto-Olimpia-Barretos. Ele saiu com mais facilidade da cidade e pegou a pista para Barretos, que na época não era asfaltada. O outro motorista, que não conhecia o trajeto, teve mais dificuldades para sair da cidade. Como ele estava dirigindo um carro novo, talvez pelo entusiasmo dos rapazes, vamos alcançar o outro, alcançar o outro, ele deu uma velocidade, não ocupando ele de nada disso. Havia uma ponte já há muito tempo pronta, que é a atual ponte hoje no Rio Turbo. Somente faltava a ligação do aterro da ponte à pista. E havia uma ponte auxiliar de madeira, que não tinha laterais, não tinha nada. E para entrar nessa ponte, se necessitava fazer um tipo de um S. Quando o nosso motorista abriu o ônibus, pegou a direita para fazer esse S, para entrar na ponte, creio eu que o motorista do outro ônibus julgou que ele havia dado passagem. E ele, sem conhecimento do famoso S, da precariedade da pontezinha, ele ultrapassou. E eu estava na frente do ônibus, o nosso motorista gritou, esse moço não conhece o trajeto, ele não vai pegar a ponte. O motorista, ele era, o motorista do ônibus acidentado, era tão bom profissional, que ele conseguiu fazer o S e pegar a ponte. Chegando no meio da ponte, o ônibus foi saindo e virou. E ele desceu de, com as rodas para cima. Alguns de nós saímos correndo do ônibus, para ver se fazíamos alguma coisa, se é o que poderíamos fazer. Nesse meio, o nosso motorista, vendo que tinha bastante moças no carro, no ônibus, ele fechou a porta e atravessou a ponte e seguiu. De Olímpia para Rio Preto, vinha um caminhão que passava um veículo por vez, que ficou aguardando a passagem dos ônibus. O motorista, com cordas, saiu correndo. E nessas cordas, nós desciamos para tentar salvar alguém. Alguns pularam amarrados em cordas, outros já pularam e se agarraram no próprio ônibus. E a gente sentia muita mão, às vezes, por alguns espaços que as janelas nos permitiam, a gente percebeu que tinha gente, inclusive muitos com já o corpo praticamente fora, mas seguros por alguém no desespero pelos membros e pelas pernas. Na época, o rádio era o meio de comunicação mais popular que existia, e foi por meio dele que a maior parte da população de São José do Rio Preto foi avisada sobre o acidente. Surgiu na rádio um boato de que teria caído no 27 um ônibus que levava a fanfarra do D. Pedro II para uma exibição em Barretos. De qualquer forma, o gerente, o Fuad Bimessi, me pegou e me levou lá para a barranca do Rio. Já comecei a vislumbrar um movimento, um choro, um grito, e o ônibus caído dentro do Rio. Aí, eu fiquei, como é que eu vou saber quem é que sobreviveu? Como eu vou dar a notícia ao povo de Rio Preto? Morreram 59? Quer dizer, se eu não dissesse quem estava a salvo, todo mundo pensava que o filho tinha morrido lá. E eu, então, comecei a dar notícias. Os senhores ouvirem, lamentavelmente, o ônibus que conduzia os meninos da fanfarra D. Pedro II sofreram um desastre no texto do tubo, conhecido como 27, e sobreviveram fulano, fulano e fulano. De 64 passageiros de motorista, sobreviveram um motorista e mais três. Isso quer dizer que morreram 59 crianças, adolescentes, no Rio Turbo. Eu estava parada na porta do jornal, dentro do carro, e meu marido foi conferir o artigo dele. Foi coisa de minutos, né? Nisso, passou uma professora do Ateneu e me avisou que tinha caído o ônibus e que tinham morrido os meninos. Nossa, foi um desespero, mas um desespero. Corri chamar meu marido, foi uma coisa horrorosa. Aí, quando nós fomos para casa, as minhas filhas que estavam lá já sabiam. Após a notícia, já começaram a chegar os parentes, pais, parentes dos jovens, aqueles que tinham carro, os que não tinham carro, de uma forma ou de outra, chegaram lá. Chegou o Corpo Bombeiro. Chegaram alguns folclóricos, homens reupretenses, que se atiraram à água, fizeram de tudo. Eram os bomvivãs da cidade, famosos na época, mas no dia amanheceram, até não saiu o último estande, eles lá ficaram. E o bombeiro, com o auxílio de um trator, não sei se da prefeitura, ou do estado, sei lá, conseguimos tirar o ônibus para a bargem e resgatar o corpo do pessoal. E voltaram em cima de carrocerias de caminhão como se fossem animais abatidos. O prefeito de Rio Preto, Filadelfo Manoel Golfeia Neto, o bispo auxiliar, Dom José Joaquim Gonçalves, e o prefeito de Olímpia, Wilkins Neves, também seguiram para o local da tragédia. O jornal Diário da Região publicou uma reportagem no dia 25 de agosto, informando que constatou no local do acidente mais de 300 veículos. O velório dos estudantes foi realizado no dia seguinte ao acidente. Os 59 caixões foram colocados um ao lado do outro na Praça Dom José Marcondes, em frente à catedral, e a missa foi celebrada pelo bispo Dom Lafayette Libânio. As ruas ao redor da igreja ficaram tomadas pela população. Aproximadamente 20 mil pessoas acompanharam o velório. A saudosa catedral de pretenses foi pequena. Foram colocados todos os caixões embaixo na escadaria, e ali foi feita a cerimônia religiosa com toda Rio Preto, todo o Brasil presente. Após o velório, foi realizado o cortejo fúnebre até o cemitério municipal, hoje o cemitério da Ercília. Na frente seguia o bispo auxiliar Dom José Joaquim Gonçalves. Para você ter uma ideia, a extensão do enterro, saíram os caixões de frente à catedral, a antiga catedral, e quando o primeiro estava chegando no cemitério, o último estava saindo ali da igreja ainda. Foi aquela fila enorme pela Avenida da Saudade. Porque foi muita gente, né? 59 caixões, é brincadeira, é muita coisa. Que a cidade esvaziou, já ninguém sentava mais no jardim como antes que eles faziam, né? Aquilo ficou uma coisa triste. Ficamos uma semana sem aula e foi muito triste voltar à atividade, principalmente a minha classe, onde quase que a metade da escola os professores não tinham como iniciar a aula e a gente também não tinha como ouvir, assistir à aula. Eu só sei que Rio Preto sofreu um trauma que custou a voltar ao normal a sua vida, né? Tanto no comércio como na indústria, em tudo, em tudo o Rio Preto passou a ser outra cidade. O prefeito Filadelfo Gouveia Neto decretou luto oficial de três dias e pediu para que nenhum comércio abrisse em respeito às famílias. A empresa Irmãos Curte, responsável na época pelos cinemas Rio Preto, São Paulo, Boa Vista e Ipiranga, suspendeu as sessões cinematográficas. Em Barretos, todas as solenidades foram canceladas no dia 25. A missa de sétimo dia, em homenagem aos 59 estudantes, foi realizada no dia 31 de agosto. Devido ao grande número de pessoas que havia aparecido no velório, a missa foi celebrada no estádio Mário Alves Mendonça, o campo do América Futebol Clube. E eu tive três filhos, e o Valdemirinho era o único filho, né, homem. Então ele era do meio. Ele tinha, ele ia fazer 16 anos. Para dizer a verdade, eu não deixei ele ir. Eu não deixei. Mas o meu marido sentou perto de mim e falou, ó, bebinha, ele me chamava de bebe. Bebinha, nós precisamos compreender que o nosso filho é homem, bem. Ele não pode deixar de ir. Se ele é presidente do Grêmio, ele tem que acompanhar a fanfarra, né. Aí eu me conformei, porque se o meu marido falou isso, né, Então ele falou, não, você pode deixar bem, a responsabilidade é minha. E ele foi, né. Coitado do meu marido, viu, isso ficou gravado. No dia 1º de setembro de 1960, o prefeito Filadelfo Gouveia Neto aprovou o Lei Municipal mudando o nome da extinta Avenida Mirassol para a Avenida dos Estudantes. Na mesma avenida, também foi erguido um obelisco em homenagem à memória dos estudantes. O monumento está localizado em frente à sede do Corpo de Bombeiros. Nas proximidades do Rio Turvo, foi construída a Capela Eram 59, inaugurada em 27 de novembro de 2005. Um mural com a foto dos jovens foi colocado na capela. As faculdades integradas Dom Pedro II também homenagearam os estudantes. Em seu prédio, na Avenida Batibacite, foi erguido um mural com a foto dos 59 jovens. Todo 24 de agosto, são realizadas missas na Catedral e na Capela Eram 59, em homenagem aos estudantes. Até hoje, a gente lembra dessa passagem com muita tristeza. Foi realmente uma cena que abalou a minha carreira profissional. A gente não esquece o minuto, né? Tudo que a gente tem que falar, a gente fala e acha falta. E tem que ter paciência entregar na mão de Deus, né? Deus sabe o que faz, né? Acredito que, enquanto Deus me der vida, essa passagem não vou esquecer. E rezo quase que diariamente para os meus amigos. E rezo quase que diariamente para os meus amigos. E rezo quase que diariamente para os meus amigos. E rezo quase que diariamente para os meus amigos. E rezo quase que diariamente para os meus amigos. E rezo quase que diariamente para os meus amigos.